Itadori vai ser o responsável pela derrota do Sukuna em Jujutsu Kaisen. Vem comigo, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque tem muita gente falando sobre essa imagem. O Itadori chegando na batalha, porém um pouco diferente. Se você perceber bem, quando ele chegou agora, no capítulo 238, Paulo tá com o Sukuna, junto com o Riguruma, a gente pode ver que o braço dele tá com umas faixas, algo meio diferenciado. Mas o que mais chamou atenção foram essas garras. As suas unhas estão pontudas como se fossem garras. E se você pegar o Itadori da capa do primeiro mangá, do primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen, você vai ver que a gente tem o Itadori aqui, beleza, com a sua mão e a palma da mão à boca do Sukuna. E atrás dele a gente tem esse braço e essa mão com garras. O que dá a entender que provavelmente o Itadori tá se mostrando cada vez mais as técnicas inatas do Sukuna marcadas no seu corpo. Talvez ele realmente esteja virando um Sukuna. Porque, mano, pega isso aqui. Essas garras são idênticas ao do primeiro capítulo. É bizarro. E é bizarro como o Jeje Kutami é um gênio e tá fazendo toda essa correlação de coisas que ele tinha mostrado pra gente no passado, agora, no presente. E, véi, se eu te falar que eu tinha percebido isso, eu tô mentindo. Porque eu não tinha percebido. Me mandaram essa imagem e eu falei, mano, como assim, véi? Tava na nossa cara o tempo todo. Mas e aí, o que vocês acham? Comenta aí o que pode ser isso. E aí, o que vocês acham?